Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje a gente vai pegar aqui os preços da RTX 4080 que já começaram a vazar aí pela internet e a gente vai estimar não apenas o preço dela no Brasil, mas também o desempenho dela, né? Tenho feito esses vídeos aqui no canal já há um certo tempo e eu tenho uma boa média de acerto aqui, tá? E eu acho que vai acontecer exatamente aquilo que eu já tinha falado há bastante tempo, né? A Nvidia deslançou a 4080 de 12GB, vai ter só a de 16GB aí, se eu tiver errado na quantidade de GB, desculpa porque eu não costumo decorar quantos GB tem uma placa de vídeo, tá? Mas vai ter somente uma versão da 4080, o que eu acho muito bom. Não fiz vídeo do deslançamento, não achei propício porque quando anunciaram que ia ter dois modelos foi o único ponto que eu critiquei. Falei, cara, não tô nada feliz com isso, acho extremamente ruim, tá? Mas agora já tá vazando na internet aí que o preço da 4080 tá chegando em diversas lojas aí pelo mundo a 1.200 dólares, né? Se a gente pegar que a 4090 tá a 1.600 dólares e ela chegou no Brasil a 15 mil reais, em torno de 15 mil, tem modelos um pouquinho mais caros, modelos um pouco mais baratos, mas esse seria o preço médio, a gente pode estimar aqui com uma precisão bem grande que a 4080 vai chegar aqui no Brasil por cerca de 11 mil reais. E vocês vão entender depois que a gente fizer esse vídeo aqui, vocês vão entender certinho por que essa placa está chegando tão cara assim, tá? Vamos dar uma olhada aqui já direto, eu coloquei na nossa planilha aqui, tá? Vale lembrar que a 4080 aqui está com o preço de 11 mil, uma estimativa nossa, baseada numa regra de 3 com supletivo de segundo grau, a gente fez essa estimativa aqui, tá? Obviamente com muito conhecimento agregado, né? E aqui nós colocamos aqui a média de desempenho, tá? Aqui no desempenho eu preciso falar com vocês que várias pessoas da indústria e tudo mais já comentaram que ela deve bater a 4090 Ti em tudo, tá? Isso aqui sem ter DLSS, sem Ray Trace, sem nada, em rasterização, em desempenho bruto, a 4080 deve bater a 3090 Ti, tá? Só que nós temos um problema, né? Nós temos que analisar aqui, se ela bater a 4090 Ti aqui, tá? Vamos até colocar aqui tudo em negrito. Bom, só mudou duas coisas. Se ela bater aqui a 4090 Ti, tá? Se ela bater o desempenho, né? Vamos botar aqui 4 frames a mais aqui em Full HD. E ela custar igual ou menos, quem vai comprar uma 3090 Ti? Ninguém. Então, a minha expectativa, eu acho até, aqui eu vou ser bem franco com vocês, eu acho que vai chegar a 11.500, tá? Eu acho que essa placa vai chegar a 11.500. Eu, cara, eu sempre quando eu boto essas expectativas de preço, eu torço pra estar errado, tá? Mas, porque se ela chegar a 11.500, né? Ela vai entregar um pouquinho mais de desempenho. Isso não é uma placa pra Full HD também. Já vou mostrar nas outras resoluções, tá? Mas o custo por frame dela vai ficar um pouco pior que a 3090 Ti, forçando as pessoas a comprar a 3090 Ti. Eu vejo que a 4090 e a 4080, elas devem ter redução de preço apenas quando a 3090, 3090 Ti sumirem do mercado, venderem todas as placas que tem em estoque, tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa estimativa aqui. Ela tá aqui com 60 reais por frame, tá? Vamos botar aqui se fosse 11.000, né? 11.000 cai um pouquinho. Se ela for 10.500, ela já empata o custo-benefício com a 3090 Ti. Vale lembrar que esse aqui é o preço médio, tem modelos de 3090 Ti aí, até sendo vendido por 9.500, 9.700. Mas foi uma placa que subiu um pouco o preço desde o lançamento da 4090, né? Por quê? Porque tinha um gap aqui. Vamos tirar, esquece essa placa aqui, ó. Se a gente tirar a 4080 aqui do meio, esse gap aqui, ó, tanto de desempenho quanto de preço era bem grande, né? E acabou fortalecendo o preço da 3090 Ti, acabou subindo um pouco o preço. Que era aquela estratégia que eu já tinha comentado pra vocês. Meu medo era que com o lançamento das 4.000 muito caras, viesse a aumentar o preço das 3.000, porque o pessoal ia correr pra comprar RTX 3.000, tá? Vamos ver aqui em Quad HD, deixa eu tentar arrumar aqui pra vocês essa planilha aqui rapidamente. Então, se a gente pegar aqui 11.000 reais em Quad HD, ela vai tendo um custo por frame pior aqui do que a 3090 Ti, forçando novamente o pessoal a comprar a 3090 Ti. 10.500, ela já sai um pouco mais barata aqui em Quad HD. E vamos ver aqui em 4K, vamos dar uma olhadinha. Vale lembrar que isso aqui é uma estimativa de desempenho, tá? Em 4K, eu creio que ela vai ter um desempenho, obviamente, superior, né? E o custo por frame dela aqui, se for uns 10.500 reais, vai bater a 3090 Ti, tá? Então, essa placa, já que ela é uma placa pra 4K, ela deve chegar a pelo menos 11.000 reais, mas eu não me assustaria dessa placa chegar a 11.500 reais, porque a gente tem que se basear no preço da 4090 e o desempenho proporcional que ela vai ter em relação a 4090, tá? Posso dizer aqui pra vocês também, a princípio teremos já o vídeo da 4080 no dia do lançamento, às 10 horas da manhã no dia 15, tá? Então, a princípio, está tudo certo em relação a isso, tá? E a gente vai fazer comparações entre a 4090 e a 3090 Ti. Vou botar capturas de tela, Full HD, Quad HD e 4K em 15 jogos, e vou mostrar pra vocês o desempenho, custo por frame e tudo mais. Aí a gente vai partir pra testes com Ray Tracing, teste com DLSS 3.0, tudo isso vocês vão ver aqui no canal, tá? Mas, cara, assim, eu tenho uma... Eu tô achando quase que com uma certeza bem grande que não teria muita lógica chegar a 4080 e ela ser mais barata que a 3090 Ti ou proporcionalmente mais barata que faça com que as pessoas não comprem mais a 3090 Ti. Claro que em um cenário perfeito, caso nós não tivéssemos hoje nenhuma adversidade no mercado, a gente com certeza seria extremamente bom essa placa chegar mais barato, chegar, sei lá, a 8 mil, 9 mil reais, talvez, e assim ainda baixar o preço da 3090 Ti, da 3090. Esse seria o cenário perfeito, como já aconteceu, né? A gente faz análise aqui de hardware há 11 anos, né? Seria extremamente bom se acontecesse isso. Chances disso acontecer? Pouquíssimo provável, porque as lojas já estão lá vazando 1.200 dólares, tem versões de 1.300 até 1.400 dólares, o que eu acho um absurdo, porque daí com esse preço, mas você botar 200 dólares a mais e comprar uma 4.090, e tal. Então, tipo assim, o que vocês acham que vai acontecer com o lançamento da 4.090? Vocês conseguem fazer uma estimativa de preço daqui a pouco mais inteligente do que essa minha aqui? Ou o que vocês acham que vai acontecer quando essa placa chegar no mercado? Vale lembrar que essa placa aqui, provavelmente, ela vai continuar sendo uma placa para quem quer jogar em 4K, ou daqui a pouco Quad HD 240 Hz. Muito obrigado a todas as pessoas que comentaram no meu último vídeo, falando sobre monitores aqui. O pessoal comentou, não, André, já tem monitores Quad HD de 240 Hz dentro do Brasil. Legal, eu jogo hoje num monitor Quad HD de 144, é fantástico, é realmente muito bom. Quem sabe a gente consiga aqui para o canal algum monitor Quad HD de 240, para me jogar meu Apex, para ver se eu consigo aumentar o meu score no Apex, que está difícil sair do Gold, hein? Está difícil sair do Gold no Apex, quem sabe com monitor Quad HD de 240 e com uma 4.080. Quem sabe a gente consiga contrabalancear isso aí, né, meu? Contrabalancear essa galera que joga no controle. Mas, galera, um vídeo curto mesmo para vocês, para comentar aqui as minhas expectativas com a 4.080. E lá no dia 15, às 10 horas da manhã, teremos análises, capturas de tela e diversos vídeos, live stream, testando a placa e tudo mais aqui no canal, tá? Um grande abraço a todos vocês, que eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu e tchau, tchau! Tchau, tchau!